O que você está fazendo aí, filha? Estou tentando compor algumas músicas antes do show, mãe. Você deveria estar estudando pra faculdade de medicina e não perdendo tempo com essas baboseiras. Olha, mãe, pra mim já deu. Mas você sabe já que eu não vou pra faculdade de medicina. Depois que eu entrei nas musas, isso se tornou tão mais claro na minha cabeça. Eu vou ser compositora. Eu vou tocar as minhas músicas e eu vou mostrar as minhas músicas para o mundo. E se você não aceita isso, eu sinto muito. Eu tenho um show pra apresentar agora. Se quiser ir, você tá convidado. Estou tentando. A CIDADE NO BRASIL